Bom, gente, agora a gente vai entrar, então, na segunda parte do nosso curso, que é sobre a estatística descritiva bivariada. Bom, até o momento, a gente tinha trabalhado o quê? A variável qualitativa e a variável quantitativa de formas separadas, né? A gente viu cada uma das variáveis e como elas poderiam ser representadas graficamente, por meio de tabela, ou se existiam medidas resumo, para melhor representar o que elas traziam de informação. Só que a gente pode olhar as variáveis não de forma sozinha, isolada, mas a gente pode estabelecer relações entre as variáveis. Se eu tenho, basicamente, dois tipos de variáveis, que são as quantitativas e as qualitativas, eu posso gerar três tipos de combinações, duas a duas, certo? Então, eu posso relacionar uma qualitativa com uma qualitativa, uma quantitativa com uma quantitativa, mas eu também posso relacionar uma qualitativa com uma quantitativa. Então, nessa parte do curso, a gente vai ver como que a gente realiza esses relacionamentos e como que a gente representa esses relacionamentos graficamente, por meio de tabelas, medidas resumo, ok? Então, agora a gente vai tratar de uma estatística bivariada. Para começar, a gente vai falar do relacionamento entre uma qualitativa e outra qualitativa, ok? Bom, lembra que lá a gente tinha, para uma variável qualitativa, tabela de distribuição de frequências? Aqui a gente vai continuar tendo uma tabela, só que ela recebe agora o nome de tabela de contingência. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu tenho um banco de dados que ele traz para mim dois tipos de variáveis, nível de instrução e uso de programas alimentares, tá? Se a gente olhar as respostas, a gente vai perceber que as duas variáveis são qualitativas, certo? Nível de instrução sendo uma variável qualitativa ordinal, porque existe hierarquia e uso de programas alimentares sendo uma variável qualitativa nominal. Não há hierarquia entre as categorias. Com relação ao número de categorias, nós temos que nível de instrução é policotômica e uso de programas alimentares é binária ou dicotômica, ok? Bom, e como que eu representaria, então, o relacionamento dessas duas variáveis nessa tabela de contingência? A gente vai, basicamente, contar todos os tipos de combinações possíveis. Então, eu posso ter nenhum nível de instrução com uso de programas, nenhum nível de instrução com não uso de programas. Primeiro grau com uso de programas, primeiro grau sem uso de programas. Segundo grau com uso de programas, segundo grau sem uso de programas. Então, a gente vai contar no nosso banco de dados quantas vezes cada uma dessas combinações aparece. E aí, feito isso, a gente chega à nossa tabelinha final, à nossa tabela de contingência, ou também chamada de tabela de dupla entrada. Então, se vocês perceberem, eu tenho a seguinte informação. Trinta e uma famílias têm como nível de instrução do chefe da casa nenhum, ou seja, o chefe da casa não tem nenhum nível de instrução e faz uso de programas alimentares. Mas sete famílias também possuem o chefe da casa sem nenhum nível de instrução, mas não utilizam os programas alimentares. Então, a gente começa a perceber, certo? Será que existe alguma relação? Será que conforme aumenta o nível de instrução do chefe da casa, a família vai utilizar menos esses programas alimentares fornecidos pelo governo? Então, a gente começa a relacionar as variáveis. Então, antes, eu poderia estar lá fazendo a seguinte análise. Bom, vamos ver quantas famílias possuem o chefe da casa sem nenhum nível de instrução. Então, eu estaria olhando o quê? A variável de forma isolada, sozinha. Então, eu saberia que nenhum nível de instrução, 38 famílias. Ah, quantas pessoas, quantas famílias usam programas alimentares? 78 famílias. Mas agora eu passo a ver, né, como que relacionam, né, como que essas duas variáveis estão se relacionando. Ah, então, daquelas 78 famílias que usam programas alimentares, 31 delas, o nível de instrução do chefe é nenhum. Já daquelas 38 famílias em que o nível de instrução do chefe é nenhum, 31 usam programas alimentares. Então, às vezes nem sempre, opa, às vezes nem sempre é interessante a gente representar só pelos valores absolutos, mas também pelas frequências, né, as porcentagens. Então, agora a gente tem aquela mesma tabelinha, só que eu tenho, acompanhado dos meus valores absolutos, eu tenho os valores em frequência relativa, em porcentagem. Só que aí a forma que a gente calcula essa porcentagem pode variar. Eu posso calcular em relação à linha ou em relação à coluna. Nesse exemplo, eu tenho um chamado perfil linha. Se vocês perceberem, o que que eu tenho? Eu tenho 100%, né, o total, para cada linha, certo? Então, essas porcentagens, elas foram calculadas em relação ao total de cada linha, ok? Então, como que eu cheguei nesse 39,7%? Eu peguei 31 e dividi por 78. 28,2, eu peguei o 22 e dividi por 78, ok? Então, 7 eu dividi por 42, 16 por 42, ok? E aí, como que eu passo a fazer a interpretação dessa minha tabela? Bom, então eu falaria que 39,7% das famílias que usam programas alimentares, 37% delas, o chefe não tem nenhum nível de instrução. Então, percebam que o meu denominador é o total da linha. Por isso que eu falo, né, daqueles que, daquelas famílias que usam, então percebam que eu estou, né, apresentando esse meu denominador, então, daquelas que usam, ou seja, daquelas 78, 31 famílias não, o chefe da casa não possui nível de instrução, ok? Das 42 famílias, 16, o chefe da casa possui nível de instrução fundamental, ok, pessoal? Bom, então, esse é o perfil linha, mas eu poderia calcular o perfil coluna, ou seja, agora o meu 100% passa a ficar, né, nas colunas, ok? Então, agora eu mudo a minha forma de falar. Daquelas famílias em que o nível de instrução do chefe da casa é nível médio, 56,8% usam programas alimentares, enquanto que 43,2% não usam, certo? Daquelas famílias em que o nível de instrução do chefe da casa é fundamental, 57,9% usam, enquanto que 42,1% não usam. Então, se vocês perceberem, né, com essas porcentagens, fica mais fácil da gente começar a identificar padrões. Então, olha só que interessante, eu vejo o seguinte, né, vamos voltar no perfil linha. Eu vejo o seguinte, olha, daqueles que usam programas alimentares, eu percebo uma maior porcentagem, certo, nas famílias em que o chefe não tem nenhum nível de instrução, certo? Então, eu começo a pensar da seguinte forma, bom, será que a necessidade, né, de recorrer a um programa de alimentação do governo pode estar relacionado com o nível de instrução do chefe da casa, né? Então, pessoas em que o líder, vamos dizer assim, aquela pessoa que é responsável pelo sustento, tem o nível de instrução, opa, faltou até um S aqui, né? Tem o nível de instrução mais baixo, né, menor, isso está interferindo, né, na necessidade de utilizar um programa alimentar, certo? Então, gente, essas porcentagens já começam a levantar as nossas hipóteses, né? Então, começa a perceber também que, dentre aqueles que não possuem nível de instrução, a grande maioria usa programa alimentar, né? Se a gente perceber, todos, né, todas as porcentagens são maiores para o uso, mas elas vão, o que, reduzindo, né, de 81 eu passei para 57, passei para 58, vão reduzindo conforme aumenta o nível de instrução. Lembrando, análise exploratória, a gente está, o quê? Levantando as nossas hipóteses, a gente está levantando as nossas perguntas que serão confirmadas mais à frente com os nossos testes estatísticos, ok? Aqui a gente só está fazendo esses levantamentos, a gente não chega a conclusões. Estão lembrados disso? Bom, e aí, como que eu represento as minhas variáveis agora relacionadas? Bom, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, pensem nas variáveis como se elas fossem, se elas tivessem um comportamento próprio, tá bom? Então, as variáveis qualitativas são variáveis tranquilas, de boa. As variáveis quantitativas já são variáveis mandoras, e vocês vão entender o porquê. Então, se eu tenho um relacionamento entre uma variável qualitativa e outra variável qualitativa, elas são de boas, de boa. Então, o que vai acontecer? A gente vai utilizar a mesma forma de representar graficamente quando elas estavam sendo analisadas de forma isolada. Então, a gente vai continuar tendo gráficos de barras. Só que agora, esses gráficos de barras, eles vão representar mais de uma distribuição de frequências, certo? A gente vai ter agora duas distribuições. Por isso, a gente vai ter dois tipos de gráficos de barras. Eu posso ter as barras múltiplas ou as barras empilhadas. Então, vamos observar primeiro os gráficos de barras múltiplas. Aqui, eu tenho representado a variável ano com a variável número de bebês, ok? E aí, a gente percebe... Perdão, número de bebês? Não, a gente. Nome dos bebês. Aqui, a gente tem a representação daqueles valores da nossa tabela de contingência, ok? Então, eu tenho a variável qualitativa aqui, ano, e a variável qualitativa nome de bebê. Então, a gente percebe que, em 1920, a maioria, né, dentre aqueles quatro nomes analisados, era Ellen. E, em 1960, esse comportamento mudou, né? Passou a ganhar, assim, a ter relevância aqui, né? Uma grande quantidade, o nome Patrícia. Já em 2000, o nome que se sobressaiu foi Ashley. Então, se vocês observarem, eu estou representando no meu eixo Y aquele valor da minha tabela de contingência, como se eu tivesse lá a casinha. 1920, cruzando com a casinha Ellen, gerando a casinha 1920, Ellen, que tem um valor o quê? Acima de 30 mil, tá? Então, eu estou representando cada barra como cada um daqueles cruzamentos, ok, pessoal? Por isso que são barras múltiplas, porque elas ficam lado a lado. Então, é útil para comparar subgrupos de grupos, ok? Mas eu posso representar também como barras empilhadas, tá? E aí vai ao gosto do freguês. Eu, particularmente, gosto de uma barra empilhada, porque eu consigo identificar melhor, né, essas proporções entre os grupos. Só que, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês. como a gente não tem o mesmo número de observações para cada grupo, é interessante a gente representar essas barras em porcentagem, tá? Então, é bacana que cada barra empilhada totalize em 100%. Porque aí a gente vai conseguir ver aquelas porcentagens lá do perfil linha, perfil coluna, sendo representadas aqui. E fica muito mais fácil da gente comparar, né? Então, por isso que é muito útil para estudar a evolução dos subgrupos. Então, eu consigo ver, por exemplo, que a categoria V4, ela apresenta, né, uma menor porcentagem para o grupo B. Enquanto o grupo A e o grupo C apresentam uma grande porcentagem, tá? Já o grupo B, ele já tem o quê? Uma maior representação da categoria V3 que tem menor representação nos grupos A e C. Então, eu consigo fazer essa interpretação de forma bem mais simples, tá? Então, quando forem utilizar barras empilhadas, o meu conselho é coloquem da forma que a gente vai ver algo totalizando, né, cada barra totalizando em 100%. Tá bom, pessoal? Mas aí fica a escolha do freguês, né? Se ele prefere interpretar utilizando barras múltiplas ou barras empilhadas. Ok, pessoal? Então, a gente finaliza aqui o nosso vídeo sobre qualitativa, se relacionando com qualitativa. Não se esqueça que é bem simples, tabelas de contingência e gráfico de barras, sendo elas múltiplas ou empilhadas. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. E aí